Olha os caras são o passado, as bandidas chamarrando Nós já sabemos o que elas querem, porque é andar de santa fé O bote tá vindo de Megane, estourojando o champanhe No banco de casa tem um de mulher, mas toda a gente não sabe o que tu quer Na banca só o whisky é de bull, o jet quer só dia em um Os garotos que tão parando tudo, que os caras fangam absurdo Na garagem só não havia importado, não de ouve de seis mil sonado Na madruga se joga pra cachorrado, os cadelos tão pegando a mais gato Já alocinamos todas as bandidas, ofício é a putaria Vem com nós que nós sabe como faz, nós é da terra dos mais mais Onde o Rolex cabuloso, menino no parco e do torro E no avião nós mete o louco, imagina se ela descobre os bolos E se o louco é chave que elas gostam, pode arrastar pra dentro do corona Não pode ficar mais, é foda, essa sete gera vai embora Quem sabe um dia até te ligo, é porque eu posso não me sinto Arrogante o bonde é só pros picos, arrogante o bonde é só pros picos Brincada de empresário que é pra disfarçar, e leques pra ninguém desconfiar Se elas vêem os cachorro passar, não se contem, começa a gritar A baseira é o nosso bonde, tem, tem, megane, é, e é, mil e cem Nós tá de seis cinco novos de tronha, vem que tem, vem que tem, vem que tem, vem Olha os cachorro passando, as bandidas se amarrando Nós já sabemos o que elas querem, ou em que é andar de santa fé O bonde tá vindo de megane, estoura o chão, dá um champanhe No banco de trás, a geniu de mulher, vem com nós que nós sabe o que tu quer Olha os cachorro passando, as bandidas se amarrando Nós já sabemos o que elas querem, ou em que é andar de santa fé O bonde tá vindo de megane, estoura o chão, dá um champanhe No banco de trás, a geniu de mulher, vem com nós que nós sabe o que tu quer